Estamos transacionando, vamos lá! Afegãs estão prontas para quebrar barreiras. As mulheres da primeira orquestra feminina do Afeganistão buscam um novo destino através da música. A música, como vocês sabem o que é, é o alimento da alma. Seja feliz com a música, veja aí. Elas escolheram um caminho difícil. Zor é a única orquestra do Afeganistão composta apenas por mulheres. Conduzidas pela maestrina Nedina Pellock, estas jovens, muitas de famílias pobres, superaram ameaças de morte e discriminação em seu país de origem extremamente conservador. Além dos meus pais, nenhum outro membro da minha família me deixava frequentar uma escola de música. Meus tios criaram muitos problemas. Minha avó disse ao meu pai, se você permitir que ela vá à escola de música, você deixa de ser meu filho. O Afeganistão foi afetado por décadas de conflito. O chefe do Instituto de Música do país, Ahmad Sarmash, foi diretamente atingido. Ele foi ferido em um ataque mortal talibã em 2014. O Afeganistão é associado no exterior a kalashnikovs, burkas, bombardeios suicidas. Mas isso não é tudo sobre o país. Nem todo afegão é membro do movimento talibã e nem todos violam os direitos humanos das mulheres. O grupo de 35 pessoas toca música tradicional afegã e ocidental. A violinista Zarifa Adiba quer estar à frente da mudança em seu país. Estou muito feliz que minha geração esteja tentando conseguir educação e algo melhor para o país. Acho que vamos conseguir mudar, mas é difícil e pode demorar uma geração. Uma turnê pela Europa é o destaque deste ano e inclui uma apresentação no Fórum Econômico Mundial em Davos. As mulheres da orquestra sonham em mudar atitudes dentro e fora do Afeganistão. Olha, as duas maiores, veja esse link aqui, as duas maiores empresas do ramo ótico do mundo, elas se fundiram, elas se uniram e que vão, durante o ano, ter um faturamento de 50 bilhões de reais. Agora, tem um destaque muito importante. Segunda-feira eu vou comentar esse fato com você. É que o nosso empresário, nosso querido amigo, Arione Diniz, quase mil lojas no Brasil, quando saiu do Maranhão e jogou a ótica Diniz para o Brasil, sem dúvida nenhuma, criou essa perspectiva para que essas duas poderosas empresas do mundo que se fundiram, detalhe na segunda, pudessem, sem dúvida nenhuma, chegar até nós, ao nosso país. Por isso que o Arione Diniz merece aplausos e parabéns para você também, viu? Segunda-feira a gente comenta. Ah, essa é a Mar Doce, é? É a água que vai estar lá na nossa feijoada do zumbido, né? A Mar Doce, ó. A Mar Doce vai estar na nossa feijoada do zumbido. Eu quero agradecer ao Osório Filho, né? Que a Mar Doce tem uma indústria maravilhosa em Passo do Lumiá. Conheci na sexta-feira passada, fiquei fantasiado. Fantástico aquilo ali, muito fantástico. E a partir de fevereiro vai ser um parceiro nosso aqui na Difusora, que vai tomar a linha todo dia com um copinho com a marca da Mar Doce. Não é legal? Que bom? Ok?